Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de The Division, a versão beta. Eu estou jogando no Xbox One e dessa vez galera, eu vou fazer com vocês um gameplay na Dark Zone. Para quem não sabe, a Dark Zone é a área de PVP do game, corresponde a mais ou menos 25% do mapa e dentro dessa área galera, é onde nós conseguimos os melhores loots do jogo. Então a gente vai até essa área, tem algumas pessoas jogando, algumas pessoas de verdade, alguns players e também tem alguns NPCs nos quais a gente consegue pegar os loots. Vocês vão entender quando eu for jogando, mas nesse lugar é onde a gente consegue os melhores itens do jogo. E é o seguinte galera, você que está curtindo o The Division, você que pretende comprar o The Division, dá uma conferida no site da Shop of the Gamers, eu vou deixar o link aqui na descrição. O jogo está saindo a R$ 189,90 com frete grátis na pré-venda, então realmente vale a pena, a oferta é muito boa. E para a galera também que está curtindo o jogo, vale a pena conferir o grupo do The Division Brasil, o link também está aqui na descrição. O pessoal está botando muita informação sobre o jogo lá, o pessoal se reúne para montar os grupos para jogar, enfim, realmente vale muito a pena. E vamos começar aqui galera, vamos começar o nosso gameplay, eu estou jogando com uma galera bem bacana aqui, a galera já está zoeira da porra. O time tem que começar na atividade já velho. Já tem que começar no aquecimento. Vamos lá, Eduzinho, lidera o grupo aí que eu não sei por onde entra não. Marca aí pra gente, tem várias entradas né, a gente vai entrar por uma delas. Bora lá. Partiu o Dark Zone. Ah, tem um, tem um vendedor aqui. Tem um, tem um Shure aqui, é? Ha, 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 ha. Não consigo encontrar uma delas na base. Bom, cara... Eu estou level 6. Aqui é recomendado level 7, né? Não, é... Ah não, é dividido em áreas, né? É dividido em várias áreas aqui, ó. É, essa área aqui, level... Cadê? Level 5, 6. Beleza, vamos recarregar a munição. Partiu. Caraca, o cara já está todo já... Opa, já tem uns malucos aqui dentro já, que é isso? Por enquanto eles estão amigáveis, né? Enquanto não está com a caveirinha em cima, essa galera aqui tá... Cadê? Já tem uns vagabundo já? Enquanto o cara não está com a caveirinha em cima, é que ele está amigável. São outros players aqui, ó. Que não estão no nosso time. E depois que fica com a caveirinha, significa... Que eles estão matando geral, e é para a gente se defender. Agora aqui a gente tem que catar um loot, né? A gente ainda não tem nada para extrair, né? Então, beleza. Bora dar um rolé aqui, ver se a gente consegue algum item interessante. Eu achei foda o clima, velho, assim. Tipo, de repente cai uma nevasca do cacete e de repente já está... O clima abre um sol. Achei muito foda isso. Tem uma galera congelada. Esse cara aqui não achou tão foda quanto eu na hora da nevasca. Opa. Chegando. Caralho, bicho, level 8. Opa, aí, beleza. Galera, vocês não estão ouvindo o áudio da galera que está aqui no grupo. Porque eu não consegui fazer o áudio sair pela placa de captura. Então, vocês podem ouvir eu falando aleatoriamente contra as pessoas que não são vocês, beleza? Pode parecer louco, mas... Sou eu, rapaz. Beleza? Ah, entendi. Essa bolsinha amarela aqui significa que a gente tem o loot aqui da... Da área que a gente tem que extrair, né? A gente pode coletar mais de um loot, né? A gente pode coletar mais de um loot. O máximo seis loots. Então, vamos partir em busca de mais um. Por enquanto a área aqui está tranquila. É, está dando umas tecadas ali. Ih, rapaz. Já tem umas caveirinhas loucas ali, hein? E vocês estão vendo ali em cima, galera, duas barras de nível. Uma que está uma barra de nível 6 e uma de nível 2. É porque o nível aqui na Dark Zone é diferente do level da parte de fora. Então, aqui eu estou level 2 ainda. Ih, rapaz. São as caveirinhas. Olha, já tem uns vagabundos ali matando os outros, ó. Já deu até cada um já. Cadê o cobaia? Eu que não sou cobaia. Eu que não sou cobaia. Vai lá na frente. É, vai os caras mais experientes aí na frente. Vou aqui na retaguarda. Ainda estou me familiarizando aqui com os comandos ainda. De vez em quando eu me enrolo um pouco. Os caras correram, né? Viu que a parada aqui é tensa? Os caras correm mesmo, velho. Se mete comigo não, que tem três malucos na minha frente aqui. Se mete comigo não, mano. A neve está caindo bem, bem intensa agora. Ih, caralho, os caveirudos ali. Aqui também a gente pode roubar o loot deles. Se eles estiverem carregando esses pacotinhos de loot aqui... Olha, para onde esses cachorros foram, velho? Olha, atravessaram aqui, ó. Matei um, matei um. Recarrega de grama. Matei um aqui. Ai, caralho. Que que é isso? Os caras vieram por trás, mano. Opa, loot. Ah, roubaram o loot. Roubaram o meu loot. Roubaram o meu loot. Ai, caralho. Roubaram o meu loot. Que isso, velho? O maluco me explodiu aqui. Estou tentando usar o... Já estou correndo, velho. Já estou correndo que deu ruim. Vou usar o loot pack aqui. Que isso, velho? Os caras estão explodindo a porra toda. Onde é que eles estão? Vocês estão vendo? Eles estão lá em cima, mano. Vai sair um por aqui, hein. Não, está lá em cima ainda. Caralho. Os caras estão explodindo tudo, filhão. Calma aí. Não morre não, morre não. Não morre não é boa, né? Ah, já correram. Subiram mais um lance de escada, mano. Calma aí. Vamos com cautela. Cadê? Quem está com sangue aí? Ah, é, velho? É que o sangue não regenera não, é? Ih, mano. O bagulho aqui é doido então, hein. Sobe com cautela aí, sobe com cautela. Ah, saiu. Calma aí. Então relaxa aí, filhão. Relaxa aí que a gente está na paz, filhão. Aqui, ó. Vamos fazer um gesto, ó. Amizade. Isso aí. Tu viu? Quatro tu peidou, né, filhão? Mas fica ligado, ó. Fica... Fica ligado. Fica ligado que esses caras estão na... Não anda sozinho, não. Não anda sozinho, não. Opa, loot. Não rouba meu loot, não. Safada. Aqui não pode... Não, isso que eu achei foda também, velho. Você não pode confiar não, mano. Você tem que ficar ligado. Vamos fazer o seguinte. Vamos extrair esse loot aqui. Só pra gente ver como é que funciona lá. Fica no mapa? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Ah, essas partes amarelas aqui, né? A área de extração. Beleza. Então, partiu a área de extração. E ficar ligado nesses caras aí. Que esses caras... Esses caras a qualquer momento eles vão... Vamos lá. Já... Já marcaram aí? Partiu. Qual caminhão? Ah. Ih, rapá. Precisa de... Rank 8. Eu sou Rank 3. Ah, se tiver... Se tiver algum Rank 8 ali, ó. Tem um loot ali atrás. Aí, ele mandou o Flare ali, ó. Isso aqui vai atrair o helicóptero pra pegar o nosso loot. Porque o nosso loot tá contaminado. Porém, vai atrair também... Alguns inimigos que tiveram ao redor aqui. Então, tem que ter bastante cuidado. E aqueles caras que a gente controla atrás, eles podem vir aqui tentar roubar o nosso loot. Tem que ficar ligado. Tem que ficar esperto. Faz o aquecimento aí, ó. Ó, já tá vindo já uns malucos aqui, ó. Se não tiver com caveira, deixa... Deixa ele chegar de boa. Vai... Vai morrer todo mundo nessa porra, velho. Aquece aí, filhão. Aquece aí que você tá na desvantagem. Cadê? Tá com sacolinha amarela? Ih, rapá. Tá com sacolinha amarela, mano. Tá não? Não, tá não. Ah, tá, tá, velho. Ó, fica... Fica ligado que você tá cercado, filhão. Fica ligado que você tá cercado. Ó, chegou os outros aí, ó. Calma aí. Vai dar uma merda do caralho. Vai dar merda. Olha... Olha só, velho. 4 vagas pra isso tudo aqui de loot, velho. Puta que pariu. Vai, hold, hold. Ó, caralho, moleque. As ratasas. Acho que o meu foi, hein. O meu foi, hein. Ai, caralho. O meu foi, moleque. O meu foi. Que loucura. É tenso isso aqui, mano. Vamos continuar na boa. Amizade, amizade. Cara, uma das paradas mais tensas que eu já fiz no multiplayer, velho. A qualquer instante os cara podem vir aqui te matar, mano. Que isso. Ainda bem que a galera aqui é da paz. Não, por enquanto não. Vamos pegar mais um lootzinho. Vamos pegar mais um lootzinho. Vamos. Vamos aproveitar que isso aqui é raro, velho. É raro ter uma galera que permite isso. Caralho, mano. Tá chegando muita gente aqui. Que loucura. Depois a gente inicia uma guerra com esses caras. Ah, não extraiu a sua, não? Então quer extrair a sua ali e a gente mete bala? Vamos, vamos, vamos. Beleza. É, vamos pegar mais um loot aqui. É, os itens aqui, galera, eles são divididos por classes, né? Assim como em Destiny também. A galera que acompanha o canal aí tá acostumado com item exótico, item comum, item raro. Aqui também são várias classes de itens. Desde os piores até os melhores. Então a gente aqui tá atrás dos melhores, filhão. Vamos avançar aqui. Não, aquele baú level 8 tava dentro do caminhão. Foi esse caminhão aqui, ó. Esse que tá bem na frente aqui, ó. Tem um baú, acho que é esse aqui mesmo. Qualquer barulho de tiro, velho, já é suspeito. Olha a rapaziada lá. Tá chegando o helicóptero pra extração. Beleza. Eu peguei uma pistola azul lá fora, velho. Com status azul, deixa... Ah não, aqui é o mapa, calma aí. Aqui, ó. Eu tô só com a pistola azul, o fuzil e a minha... Inimigo onde? Caralho, tá aqui em cima. Que caralho, tô rolando que nem um maluco. Da onde, mano? Aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Matei um aqui. Tem outro aqui. Foi. Boa. Ó, os caras tão vindo tudo aqui, mano. Vamos lá, vocês estão com o loot? Vamos lá deixar o loot de vocês, então. Eu não tô com o loot nenhum ainda. Além daquele que eu peguei no início. É... Tem que segurar o X. Aí tem aquele tempo de extração ali. E tá lotado, mano. Vamos trairar, vamos trairar, vamos trairar. Nossa, tem muita gente, velho. É muito tenso ficar aqui, mano. Agora que eu não tô com o loot, só eles estão aqui com a sacolinha amarela, aquela que eles estão carregando ali atrás, estão esperando o helicóptero. E a gente tá aqui tentando defender a posição, por enquanto tá todo mundo pacífico, mas o clima de tensão é o tempo todo, cara. Tem que ficar ligado. Mano, se sai um tiro aqui, velho, se sai um tiro aqui, mano, isso aqui vai virar um furduto do cacete. Não quero nem ver. Estou começando o cargo de extração. Olha só, mano. Não foi, não foi? Tomar no cu, moleque. Que assim, ó. Caraca. Mete bala, mete bala, mete bala. Mete bala, mete bala. Mete bala, moleque, mete bala. Alerta. Mete bala nessas porra. Mete bala, mete bala. Ô, tô vindo aqui, velho. Corre não. Corre não. Corre não. Ai, caralho. Alguém tem sangue aí? Alguém tem sangue? Alguém tem sangue? Aqui, ó. Tô parando aqui atrás no caixote aqui, ó. Cadê? Quem tá com sangue aí? Chega aí. Ficar atrás do escudeiro aqui. Ah, já encheu, né? Ah, com o tempo enche então. Daquela hora eu não tinha enchido. Qual o critério? Ah, você botou no chão. Ah, beleza. Ó, tem um cara lá em cima, hein? Ai, caralho. Cara aqui do meu lado. Ai, cacete. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Suporte, suporte. Vai matar. Ai, o cara tá aí, velho. Ai, me matou, velho. Pega ele aí, mano. Me vinga aí. E é isso aí, galera. Acabei morrendo ali. A parada é bem tensa. Fizemos ali um gameplay bem bacana na Dark Zone. Mas não façam o que eu fiz, hein, galera. Sejam pacíficos. Eu só fiz aquilo ali pra mostrar pra vocês como que funcionava a mecânica. Mas, no geral, eu sou bem pacífico. Eu acho bem legal o fair play entre os jogadores. Mas a gente tem que testar a parada, né, moleque? Tinha que meter bomba em todo mundo ali pra dar uma merda pra ficar bacana. E é isso aí, galera. Gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.